Alguma vez você já se perguntou se deve construir uma fazenda na frente da base do seu oponente ou se deve apenas deixá-la lá? Bom, no vídeo de hoje nós iremos apresentar os settlements, essas pequenas construções do lado de fora da sua base, que permitem gerar recursos, criar tropas, entre várias outras vantagens. Fique ligado nesse vídeo para descobrir mais. Se você deseja ver um momento específico do vídeo, sobre alguma facção específica, basta ir para esse minuto marcado. Para capturar um settlement, a sua tropa deve avançar até a sua localização. Dessa forma, a bandeira irá mudar de cor. Nesse momento, você pode clicar no settlement e criar diversos tipos de prédio. Para Gondor, nós temos três tipos de construções, entre elas a Fazenda, o Signal Fire e o Ranger Tens. A Fazenda é padrão de todas as facções. Todas as facções têm pelo menos um settlement capaz de regirar recursos. A Fazenda de Gondor é uma construção bem básica. Logo, ela tem bem pouco HP comparado a outras construções. Por padrão, ela vem em nível 1, podendo chegar até nível 3. Para aumentar o nível de suas fazendas, você deve construir o Gondor Marketplace. Somente sendo possível construí-lo dentro de sua fortaleza ou em um outpost. Essa construção irá permitir passar para level 2 e level 3 respectivamente. A Fazenda de Gondor é capaz de se defender. Ao chegar no nível 3, uma skill será liberada, que permite que você cause um dano moderado em tropas inimigas que venham a atacar a Fazenda. Isso também pode fazê-la ser similar a uma torre de defesa. Deixando suas tropas próximas a ela, causará um efeito melhor em danificar as tropas do oponente. Ao combinar várias fazendas de Gondor, você irá ganhar desconto em Cavalaria. Tendo duas fazendas, seu desconto será de 10%. Tendo seis fazendas, seu desconto será de 30%. A Fazenda de Gondor, além de poder ser upada pelo Marketplace para nível 2 e nível 3 respectivamente, ela também conta com um recurso exclusivo desta facção, que permite a produção de todas as fazendas externas aumentar em 30%. A próxima construção será o Ranger Tense, capaz de produzir recursos e tropas. É uma das excelentes construções de Gondor. Ela é capaz de produzir arqueiros de elite, que são os Itlan Rangers. Ela também é capaz de se defender. Um pequeno arqueiro é mandado defender a construção. Apesar de não causar muito dano, ele pode se tornar muito irritante, enquanto ele se mantém em uma posição segura, como por exemplo, próximo à fogueira. Você não tem capacidade de controlar esse arqueiro, e mais arqueiros irão aparecer conforme o level desta construção sobe. Similar às Fazendas de Gondor, o Ranger Tense necessita que suas fazendas externas estejam ocupadas para level 2 e level 3 para permitir maior produção de recurso, aumentar a quantidade de arqueiros defendendo-a e liberar as possíveis skills de serem utilizadas. Ter mais de um Ranger Tense permite descontos em tropas de Itlan, no caso, seus Rangers, que custam 600, o que é uma boa estratégia, visto que são excelentes arqueiros. Também são capazes de upar com flechas de fogo, que causam um excelente dano. Ao ter sua construção no nível 3, 3 arqueiros são capazes de defender essa construção. Além disso, você terá a capacidade de fazer arqueiros de Telen aqui dentro desse barracão. Vale lembrar também que os arqueiros de Telen feitos dentro da sua fortaleza, através do Archer Ranger, também receberão desconto caso você tenha 2 ou mais dessa construção no seu mapa. Os arqueiros de Telen também contam com uma skill chamada Unexpected salvo durante 15 segundos. Eles aumentam no triplo o seu dano de flechas, mas eles devem mirar em um alvo específico. Por exemplo, estes Wargs. O dano é bem considerável. Entretanto, se você pesquisar a skill Composite Bowls, ele irá diminuir o tempo de recarga dessa skill, e além disso, irá dobrar o dano. O dano dos arqueiros de Telen também permite ser aumentado através dos Fire Errors, pesquisados no seu barracão de arqueiros, nível 3. Ao pesquisar o upgrade no barracão, você deve colocar individualmente em seus arqueiros. Ele custa 300, mas pode causar um dano muito maior. Vamos testá-los. Como podem ver, o dano foi extremamente maior. Outra grande vantagem dos arqueiros de Telen é que quando eles têm flecha de fogo, eles causam danos a construções, podendo ainda ser aumentado com outras skills, como o Horn of Gondor. Nossa última construção de Gondor é o Signal Fighting. Com capacidade de sumonar tropa, gratuitamente, é um excelente recurso de Gondor, considerado até o mesmo extremamente OP. Esta construção permite recrutar o hero mais poderoso de Gondor, e talvez um dos mais poderosos do game, Aragorn. Para você sumonar tropas, você deve aguardar 75 segundos, e um cavalo irá aparecer. A cada 75 segundos, uma bolinha dessas irá ser preenchida. Para você utilizar as skills dessa construção em seu máximo potencial, você deve aguardar essas bolinhas serem preenchidas. Você também pode utilizar a skill nível 6, Latire 3, primeira skill, Assistência em Tempos de Necessidade, que aumentará a produção de tropas dessa construção. Aragorn tem um dano considerável. Ele é extremamente forte, e capaz de eliminar inimigos e construções facilmente. Entre os diferentes tipos de tropas que você pode fazer nessa construção, está soldados com espadachins, soldados com machado, lanceiros, excelentes contra monstros e cavalaria, e arqueiros. Você também pode juntar 8 pontos e sumonar todos de uma só vez. Os espadachins custam 2 pontos, e ao sumonar os 2 cavalinhos irão aparecer do lado de fora, e logo em seguida, tropas serão feitas. Vale lembrar que essas tropas somente serão feitas, se seu Command Point não exceder a quantidade máxima. As tropas aqui produzidas também podem receber upgrades, como qualquer outra tropa de Gondor. Entretanto, os espadachins têm vantagens contra inimigos que não possuem armadura pesada, causando um dano maior neles. Eles são excelentes contra tropas de Mordor também, pois a maioria das tropas de Mordor não possuem armaduras. A nossa próxima tropa feita no Signal Fire, são soldados com machados, com capacidades excelentes para destruir prédios inimigos, tendo em vista que tem uma passiva, capaz de reduzir em 20% a armadura de construções inimigas, durante 10 segundos. Sendo uma excelente tropa para se combinar com catapultas e arietas, causará grandes danos a construções inimigas. Também pode receber upgrades, como qualquer outra tropa de Gondor. Nossa próxima tropa do Signal Fire, são lanceiros. Esses lanceiros, diferente dos outros lanceiros de todas as outras facções, têm como propósito eliminar monstros inimigos. Eles também causam dano à cavalaria, como lanceiros comuns. Entretanto, a sua grande diferença fica em sua formação. Ao utilizar essa formação, eles não podem ser derrubados, e além disso, sua defesa contra monstros aumentará. Nossa tropa final do Signal Fire, são arqueiros. Esses arqueiros não se destacam muito, comparados aos arqueiros de Telen, que por sua vez, tem um ataque maior. Entretanto, eles são feitos para combater outros arqueiros, tendo em vista que sua mudança de formação, permite que eles ganhem 30% de armadura, contra outros arqueiros e ataques rangers. São excelentes para colocar em cima de suas muralhas, enquanto defende sua base. Infelizmente, ao mudar essa formação, também é reduzido a velocidade das tropas de se movimentar. Essas tropas, como todas as outras, também podem receber upgrades. Similar a Gondor, Rohan possui três tipos de construções nos settlements. Duas delas sendo fazendas, e uma delas sendo para defesa e recuperação de tropas. Também é possível fazer um hero através dessa construção. Começando pela fazenda da direita, seu único propósito é gerar recursos, e dar desconto em cavalarias, quando se possui mais de uma delas. A outra fazenda de Rohan, permite recrutamento de tropas, além da produção de recursos. Estas fazendas também tem a capacidade de se defender, e pode produzir espadachins, lanceiros, ou então uma espécie de builder, que é capaz de colocar incêndio em construções inimigas. Apesar de não ser tão eficiente, pois morre muito fácil, ele pode ser colocado de forma escondida, na base do oponente, enquanto você, por exemplo, realiza um ataque pela frente. A skill level 1 da esquerda pode ser utilizada nessa mesma fazenda, permitindo assim o recrutamento de tropas com armas, ao invés de, por exemplo, ferramentas, que são as tropas iniciais que utilizam, por exemplo, martelos e ansinhos, que causam menos dano. Além disso, as tropas ao redor dessa fazenda irão protegê-las. Para upar ambas as fazendas, você deve colocar elas no nível 2 e nível 3 na armory. Tropas próximas às fazendas que recebem draft, recebem 10% mais de movimento, dano e armadura por 30 segundos. Ou seja, se suas tropas saírem de perto, elas permanecem bufadas e mais fortes. Como podem ver, o Builder pode ser colocado próximo a uma construção inimiga, durante uma confusão, criando assim um incêndio que irá causar grande dano a ela. Nossa última construção se chama Rohan Assembly. Ela permite a construção de uma torre que pode curar tropas, recrutar um hero, e além disso, ela tem capacidade de se defender, caso um upgrade seja comprado. Como podem ver, as tropas lentamente estão se curando fora de combate. Mas para ativar o modo de regeneração da torre, você deve selecioná-la e apertar neste ícone. Desta forma, as tropas por alguns momentos irão começar a ressurgir. Como podem ver, o batalhão agora está completo, enquanto este está recolocando tropas. Ele dura apenas alguns segundos. Ao clicar neste botão, você irá adicionar arqueiros ao topo da torre. Entretanto, você não pode selecionar o que ele vai mirar ou não. Nesta construção, também é possível recrutar Teldoret. Filho de Telden, é um excelente hero. Teldoret, por sua vez, conta com algumas skills, especialmente... em sumonar uma torre. Esta torre não tem propósito, além de ser utilizada para defesa, no momento em que é criada. Suas tropas que saem, são as mesmas tropas de elite do Outpost de Rohan. Tendo assim, bastante ataque. Quando o Teldoret passa para nível 4, é possível utilizar esta skill nesta torre que ele sumona. Assim, recrutando tropas especializadas em destruir prédios. Teldoret também pode reparar sieges destruídos. Por exemplo, se você tiver uma catapulta e esta catapulta estiver danificada, basta utilizar esta skill, e você terá como repará-la. Teldoret é um excelente hero para ficar próximo a catapultas. Sua skill level 10 permite aumentar o seu dano em 50% e sua velocidade de movimento em 20%. Elas também não podem ser stunadas de maneira alguma. Lothloren, similar a Gondor e Rohan. Ela possui 3 tipos de construções em seu settlement. A diferença é que suas fazendas são muito mais complexas, podendo receber vários e vários tipos de upgrades. Você também conta com Antimuths capazes de produzir Entes, que são equivalentes a Siege, entretanto, muito mais tankers e com muita mais capacidade de combate melee. Também é possível criar Bjornis. Bjornis tendem a ser a cavalaria de Lothloren, com exceção a do Outpost. Eles têm capacidade de atropelar inimigos e uma grande quantidade de dano. Essa construção também é capaz de produzir recursos, mas você deve usá-la com cuidado. Nossa primeira construção será a Malorne Tree. Sendo a fazenda dos elfos, Ela não tem muito HP, entretanto, ela pode contar mais tarde com skills poderosas, que ajudam muito Lothloren, se usadas corretamente. Essas skills, para serem liberadas, você deve ir até o seu barracão, selecionar esta opção na forja, e aumentar para nível 2 e nível 3, respectivamente. Ao colocar suas árvores no nível 3, 3 skills serão liberadas, além da skill clássica de autodefesa, que coloca um arqueiro para atacar quando os inimigos chegam perto por um determinado período de tempo. Sua primeira skill aqui, ela dobra a área de visão da árvore. Sendo uma skill muito útil no começo da partida, pois você terá maior campo de visão de onde virá seu oponente. Entretanto, não é tão boa mais tarde, tendo em vista que você terá a skill level 10, que é capaz de visualizar tudo que tem no mapa. Nossa próxima skill, Belowing Fog, permite criar uma névoa em volta da árvore. Dessa forma, suas tropas ficarão stealth quando estiverem próximas a ela. Também permite você ativar essa skill, que somente pode ser utilizada enquanto você está stealth, ou seja, nada de usá-la em combate. Você deve utilizá-la antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, se você quer atacar um inimigo, utilize ela antes e ataque. Esse recurso pode vir a ser muito útil para preparar ataques. Nosso último upgrade permite que os inimigos percam 20% de armadura quando chegam a uma determinada área próxima a essa árvore. Ao fazer Bjorn em Homestead, permite você recrutar diversos Bjorns. Bjorns têm a grande utilidade de serem unidades rápidas, fortes e capazes de atropelar oponentes. Esta construção também permite você juntar recursos. Entretanto, existe um custo. Depois de construído, você verá três ícones, sendo um deles um favo de mel. Esse ícone permite que você comece a juntar recursos. Entretanto, isso diminui a velocidade de produção de Bjorns. Como podem ver, estou fazendo um Bjorn com essa skill desativada. Você também conta com um Hero Green Bjorn, que é um hero bastante poderoso. A skill do favo de mel permite você produzir recursos dessa fazenda. Entretanto, toda vez que você receber recursos dela, isso pode afetar gravemente a produção de Bjorns. Dessa forma, você pode ver que está travado por alguns segundos. Por fim, nossa última construção se consiste de Entmute. Um lugar para a reunião dos Ents. Você pode criar vários e vários Ents, que são uma espécie de Siege com capacidade de se defender em combate melee, além de serem muito tankers. Você pode ver que nós temos dois tipos de tropas e dois Heroes. Começando pela tropa, este Ente. Esse Ente somente causa danos melee, não podendo jogar pedras. Ou que Ente precisa que seja feito o Treebeard, o Hero mais poderoso dos Ents. Esse Ente também é capaz de sumonar outros Ents por alguns momentos, causando assim um grande estrago no oponente. Esses Entes podem arremessar pedras e tem um range considerável, além de se defender em combate corpo a corpo. Quick Beam permite você recrutar Ents com maior velocidade, além de aumentar a velocidade de movimento deles, já que são tropas bem devagares. Apesar de extremamente poderosos, os Ents possuem algumas desvantagens, como por exemplo, flechas de fogo causam extremo dano neles, stunando-os por alguns segundos. Além disso, são extremamente fracos ao atropelar lanceiros. Entretanto, o Ente pode ficar stealth como qualquer outra tropa de Lothloreen. Dessa forma, você pode esconder Ents no meio da floresta, e o inimigo não o verá até que ele ataque ou chegue muito próximo. E Miladris é o mais uma das facções que possuem três tipos de fazendas, sendo a primeira fazenda para reduzir custos de cavalarias quando combinada com duas ou mais fazendas. Nossa próxima fazenda é a Hobbit Farm. Ela permite a geração de recursos, além de dar desconto em Dunedais. Dunedais são as tropas feitas em Outposts, como este. Para evoluir suas fazendas, você deve ter uma livraria em sua base, ou Outposts. Para upar suas fazendas, você necessita utilizar essa skill do livro azul. Utilizando-a uma vez, você irá para o nível 2. Após usá-la, um segundo livro aparecerá no topo do primeiro, e você poderá, então, ir para o nível 3. Assim como todas as outras fazendas, as fazendas de Miladris também possuem autodefesa. Nossa última construção também se encontra na facção de Arnor. Ela permite a construção de uma torre de vigia. Essa torre tem capacidades defensivas, sendo uma excelente estratégia para impedir avanços do oponente quando junto das suas tropas. Após fazer a torre, você pode ver que a torre virá no nível 1. Ela é possível ser upada através do hero Sirdan. Sirdan é um poderoso hero, e ele permite o recrutamento de um dos arqueiros mais poderosos do game. Sirdan é um excelente hero para dar buffs. Por exemplo, ele pode aumentar o dano de suas tropas, e dar resistência a medo. Ele também pode melhorar, conforme vai upando, as torres. As torres passam a ficar mais fortes e terem, por exemplo, mais HP e maior campo de visão. Ele também é capaz de reconstruir Sieges, como navios, catapultas, arietes. Ele pode teleportar tropas de um lugar para outro, quando chega ao nível 7. Por exemplo, se ele estiver aqui, e as tropas estiverem aqui, basta utilizar a skill e você teleporta as tropas para lá. No nível 10, ao ativar essa skill, todos os seus Sieges no mapa irão ganhar 50% mais de armadura durante 30 segundos. Com Sirdan no mapa, você também pode recrutar Linnum Guardians. São arqueiros extremamente poderosos, extremamente tankers. Apesar de você apenas poder ter 3 desses arqueiros, eles custam 120 Command Points. Dessa forma, é uma estratégia muito perigosa, pois você talvez não tenha tropas mais tarde. Estes poderosos arqueiros são capazes de trocar também para o modo com espada, o que faz com que eles tenham mais defesa, além de atacar de perto. Eles também buffam outros arqueiros, dando maior velocidade de ataque e também maior quantidade de armadura. Ao trocar de formação, eles podem ganhar mais 25% de dano, mas perdem 10% de armadura e velocidade. Se você está se perguntando de Arnor, Arnor é muito similar a Gondor no quesito de Settlements. Entretanto, a única diferença é que ao invés de Signal Fire, eles também possuem o Linden Watchtower, que é a mesma construção de Imiladris. Os anões, como todas as outras facções do Bane, possuem três construções, sendo elas o Mineshaft, que é capaz de produzir recursos e transportar tropas entre um Mineshaft até o outro, o Lumber Mill, que permite o recrutamento de lenhadores, que são capazes de cortar árvores em troca de recursos, sendo bem úteis para conseguir recursos de forma mais rápida que um Mineshaft. Entretanto, essas tropas tendem a morrer muito mais fácil. Os Mineshafts permitem o transporte de anões de uma ponta a outra. Infelizmente, não é possível transportar tropas de aliados, como por exemplo, de botes ou de outros jogadores através deles. Entretanto, essa skill pode ser juntada à skill nível 2 da direita, permitindo assim que você sumore uma mina em qualquer lugar do mapa que você tenha visão, e transporte rapidamente tropas, excelente para ajudar seu aliado que está com dificuldades, ou então planejar um ataque surpresa à base do seu oponente. Ter várias minas permitem você ter desconto em upgrades para as armas dos anões mais tarde. Tanto a mina quanto o Lumber Mill tem a skill level 3, que permite autodefesa, assim como as outras facções. Você pode recrutar mais trabalhadores por 50 de gold e 10 command points. Dessa forma, você irá ter mais lenhadores e mais produção de recursos na sua Lumber Mill. Para evoluir suas fazendas, basta vir na Forja dos Anões, selecionar a skill da caixa, e upar esta skill para nível 2 e nível 3. Você também pode recuar facilmente com os anões. Basta colocá-los na mina, ir na outra mina, selecioná-los, e você verá os ícones das tropas que estão lá dentro. Cabendo até 6 tropas aqui dentro, você pode retirá-los em qualquer outra mina do mapa. Por fim, nossa última construção, são o Campo dos Viajantes. Esse campo não deve ser construído próximo à base do seu oponente, mas sim próximo à sua base ou em um local relativamente seguro. Após 3 minutos passados, esta construção irá sumanar alguns burrinhos. Eles são bem devagares, e não têm capacidade de atropelar ninguém. Seu propósito é apenas um. Tendo o barracão de soldados nível 3 dos anões, junto com o poder dos equipamentos de elite, você pode recrutar anões de elite. Em cada facção, esses anões irão mudar. Nesse caso, como eu peguei a facção de Erebor, eu posso fazer Arken Guards, mas você pode fazer da sua sub-facção dos anões respectiva. Não é necessário upar nenhuma dessas skills. Você pode, mas seria desperdício de dinheiro. O que é recomendado que você faça, é mover esses anões para próximo dos burrinhos. Ao ter esses anões, você pode selecionar a tropa de burrinhos, e combinar os dois juntos. Ao combinar os dois juntos, os anões irão desaparecer por alguns momentos. Essa skill pode levar alguns segundos, um tempo até razoável. Por isso, recomendo que você utilize ela em sua base. Após utilizá-la, você terá anões muito melhores. Você também pode colocar upgrades nesses anões, que incluem dano a tropa comum, dano a prédios, dano a tropas que tem armadura pesada, e heróis. Ao escolher um dos upgrades, um segundo upgrade é permitido. Entre eles, um escudo, ou uma arma adicional. Tendo uma arma adicional, você causará mais dano. tendo um escudo, você ficará mais tanker. Conforme esses anões, upam de level, eles poderão ficar imunes a atropelamentos, no nível 2, e eles causarão muito mais dano, em troca de armadura, no nível 7. É claro também, que vale lembrar, que cada anão de cada facção, irá ser um pouco diferente. Após receber esse upgrade, você pode colocar esses anões de elite, dentro da forja. Ao ter os anões dentro da forja, você ganhará um pouco de recurso, e liberará, uma skill passiva, que permite, você dar upgrade de armadura, a seus heroes. com um upgrade de armadura, seu hero terá maior defesa, contra os ataques de seus oponentes. Se você gostou desse vídeo, e quer ver as outras facções, que ainda faltam, basta se inscrever no canal, e aguardar, pelo próximo vídeo. e aguardar o vídeo 6.